Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Serasa, compra startup para acelerar limpeza de clientes que pagam dívidas. Serasa não para, né? Cada dia lança uma coisa nova, cada dia tem novidade do Serasa. Vamos à nota então, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Serasa compra startup para acelerar limpeza de clientes que pagam dívida. A empresa de análise de crédito Serasa anunciou nessa segunda-feira, dia 18, que adquiriu a PagVeloz, fintech de Blumenau, Santa Catarina, que atua como um banco digital para pequenas e médias empresas, com controle de saldos, boletos, transferências e cobrança em cartão de crédito. O valor da transação não foi divulgado. O foco da aquisição é acelerar as operações da Serasa para limpar o CPF de endividados com mais rapidez. Isso deve aumentar o Serasa Score desses clientes e recuperar o acesso deles ao crédito. A PagVeloz trabalha com diversas formas de pagamento, com maquininhas de cartão, pix e boleto. Fundada em 2012, a fintech ultrapassou a marca de 11.500 clientes em junho, um número de 211% maior em relação ao mesmo período de 2020. Também realizou 1,1 milhão de transações no primeiro semestre deste ano, uma alta de 131% na comparação com o ano passado. Durante o período, a plataforma foi usada para 700 milhões de pagamento. A transação vai levar os 380 funcionários da PagVeloz para a unidade de negócio do Grupo Serasa, onde terá uma gestão independente e manterá a marca e as estratégias. O senhor Paulo Gomes, diretor de operações Newton Spengler e o diretor de tecnologia José Henrique da Silva também permanecerão em seus cargos. No primeiro semestre, a PagVeloz contratou mais de 190 pessoas, sendo que quase 100 só para a área comercial. A empresa tem um escritório em São Paulo e expandiu sua operação. O aumento do quadro potencializou a expansão da atuação para a região nordeste. Em estados como Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Como vocês sabem, a Serasa sempre está lançando novidades. Recentemente lançou o bloqueio e desbloqueio do Score, que vocês sabem, já fizemos um vídeo, está aqui para vocês. O Serasa também lança junto à sua conta digital opções de pagamentos para você fazer a limpeza das dívidas que você tem junto ao Serasa, limpa o nome. Quando você entra no aplicativo do Serasa, geralmente está devendo para algum lugar, aparece a dívida da empresa no aplicativo do Serasa. Os pontos do 2.0, que é a nova versão do Score do Serasa também elevou-se para milhares de clientes da Serasa. Você ainda pode contratar o Serasa Radar, que ele alerta você, que é o alerta do Serasa, quando você faz uma compra e alguém usou o seu nome ou o CPF foi consultado, eles alertam que foi feita uma consulta no seu CPF. A Serasa lançou uma conta digital que você pode usá-la para fazer pagamentos também. Agora comprou essa empresa como um banco digital, na qual eles devem usar a interface do aplicativo, entre outras opções da conta digital, da PagVeloz, para que os clientes que pagarem através da conta digital tenham o nome limpo quase que instantaneamente, e assim melhorar o Score dessas pessoas que estavam devendo. A Serasa oferece hoje cartões de crédito, contas digitais no seu pop-up, na sua conta, Serasa eCred, ou seja, o Serasa tem tantos produtos voltados à sua empresa, que hoje o cliente, quando fala Serasa, como antigamente falava-se Serasa, meu nome estava no SPC. Hoje não, eu posso dizer Serasa Score, eu posso dizer Serasa Conta Digital, eu posso falar Serasa eCred e por aí vai. Serasa está modernizando, Serasa está mudando. Aquela visão que nós tínhamos da Serasa, que era uma empresa de negativar o nome, vem mudando aos poucos. As nossas mentes vem mudando o sentimento que era Serasa, nome sujo, Serasa Score. Está pegando legal, né? Serasa Score está ficando muito forte em nossas mentes. Eu acredito que com essa mudança realmente da compra da empresa, tende a melhorar muito mais para o cliente do que pela própria Serasa. Porque imagina o cliente devendo, ele paga através da conta digital, limpa o nome rapidamente e já pode ter aí os pontos alterados no sistema, baseado ao comportamento do CPF, show de bola. Se isso funcionar, vamos torcer que realmente dê certo, né? Vamos torcer que essa conta digital, a PagVeloz, mais a Serasa, eles realmente unificam o sistema e traz melhoras para o cliente. Quem sabe aí nós veremos novidades lá na frente sobre essa união da PagVeloz com a Serasa. Está certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.